Opa beleza galera salve salve gosta de plantar assim como eu chegou no lugar certo então no vídeo anterior o pessoal tava perguntando para mim qual as técnicas que eu consegui aí para poder ter sucesso com melancia tá eu estou experimentando esse formato novo aqui ó para plantar estou plantando aqui ó dentro dessas caixas que vem peixe cara eu super recomendo pra vocês aí tá é esses isopor aqui ó é geralmente as casas que fazem comida essas casas japonesas aí de sushi eles jogam fora então você vai lá e pega tá de graça e aqui o que eu fiz galera para eu começar a ter sucesso com as melancias tá vendo aqui ó aqui é somente esterco tá não tem terra então é esterco puro é o pessoal que mexe com cavalo aqui na região eles misturam esses pedacinho aqui de tipo serragem né para poder forrar lá o local onde os cavalos fica para ficar mais higiênico aí mistura com esterco e aí depois eles jogam fora então isso aqui é uma matéria orgânica extremamente rica né aí eu deixo curtir um pouco geralmente uns 10 dias no sol às vezes aí eu vou colocando água todo dia eu vou colocando água e vai curtindo inclusive quando eu pego uma dica para você saber se está curtido ou não é quando você pegar ele ele abre um buraco assim por o dedo tiver quente dentro ou saindo fumaça é porque ainda não está curtindo significa que as bactérias ainda estão agindo ali estão quebrando ali todo o composto orgânico ali quando ele começar a ficar em temperatura ambiente aí é porque já ficou bom aí já é o momento certo para você poder usar aí que é isso que é curtir rápido ele sabe que você faz coloca ele espalha ele em cima da laje deixa bater um sol aí de vez em quando você vai lá uma vez por dia dá uma molhada para molhar e depois seca depois você mistura faz um monte deixa um montinho assim como se fosse um monte de areia e vai jogando água depois esparrama de novo ele curte rapidinho menos de uma semana então é isso que eu usei aqui tá e o que eu fiz aqui também eu misturei npk aqui no meio de uma mexida com tudo assim tá e cara eu confesso que as melancia adoraram isso aqui melancia é um pouco meio chatinho de você cultivar porque tem ela é muito sensível qualquer coisinha elas morrem tá vendo aqui ó na pontinha dessa folha aqui ó isso aqui é que eu queimei a quando ela tava plantado em outro local é que eu acabei queimando sem querer com um pouquinho de npk mas aqui já está tudo certo aqui ela vai ressuscitar você pode ver que a folha nova que nasceu ela não tem mais porque você não pode deixar concentrar o adubo muito próximo a ela então é o seguinte então aqui nós temos aqui ó meu tu planta em melancia da metade da caixa pra cá uma espécie da metade pra lá outra espécie da metade pra cá essa aqui é aquela espécie comprida e daqui pra cá a melancia normal crimson tá e tem um pezinho que eu deixe tô deixando crescer eu tô desconfiando que é beterraba mas não sei não mas enfim e aqui temos também cadê eu tinha plantado aqui também abóbora e aí que vocês aqui ó abóbora esse aqui é abóbora em galera ó vendo aqui ó e é moranga abóbora moranga e a melancia tá aqui tá e vou mostrar o sucesso que eu tô tendo com ela a lembrando ó eu fiz um buraco no fundo dessa caixa somente um buraco desse lado tá pra quê e eu deixei um pouco inclinadinha porque quando eu eu coloco a água aqui em cima o que que acontece olha onde a água vai parar ali e o que que eu faço com isso aqui isso aqui isso aqui é adubo do melhor só que em forma líquida isso aqui eu uso pra adubar as outras plantações que eu tenho tem um pé de mexerica pocã ali que eu tô colocando meu já nasceu várias folhinhas novas novas que tiver ali ó tá vendo esse pé de mexerica pocã aí mas tá ruim que o celular não é lá aquelas coisas né então ele cresceu bastante esse pé de pocã porque porque eu tô adubando ele com esse chorume aqui então aqui ó depois de um mês ó um mês não aqui tem três semanas tá ele vai ficar assim ó desse jeito aqui ó com três semanas tá então aqui ó nós temos ó abóbora é abóbora comum né e eu tenho aqui um pé de uma espécie de abóbora que é conhecida só pelos mineiros aquela abóbora mugango que chama né mugango parece até que tá com a língua presa e aqui eu tenho a melancia ó crimson ó como ela já tá aqui ó tem o que duas semanas essa melancia aqui ó como ela tá bem sadia tá vendo ela gosta bastante aí dessa mistura que eu faço aqui somente esterco tá não vai terra e depois ela vai ficar assim ó com um mês um mês e meio aí ela subiu tal veio andando e olha ali ó um mês e meio ela já tá produzindo tá tem outras lá tem outra aqui também ó olha já tá maior do que uma laranja tem uma outra aqui atrás também não vou conseguir mostrar aqui de onde eu tô então é o resultado aí que tá dando aí tá aqui nós temos um pé de mugango tá subindo aqui ele tava ali em cima do meu painel solar olha aí ó e ele tá indo embora e aqui ó e aqui mais uma joia minha ó ó que bonita olha que saudável aí ó é muito bonita em fala aí essa aqui é a moranga e aí 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 a uma outra coisa que eu também faço é como que eu já o milho é uma coisa que eu já aprendi a cultivar então eu já conheço bem como ele se desenvolve aí o que que eu faço quando eu tô preparando o solo eu preparo um potinho aqui com o mesmo solo lá e coloco uma semente de milho porque o milho além dele crescer muito rápido isso aqui deve ter o que deve ter uns oito dias aqui ó então eu vejo como que ele se desenvolveu no solo então se ele se desenvolveu bem é porque o solo ficou bom tá daqui ó e aqui eu testei também com uma melancia também aqui e ali uma outra espécie de melancia que eu também coloquei pra testar essa aqui ainda vai demorar mais uns sete e oito dias pra eu ver e aqui ó eu plantei outro milho aqui também que era pra testar o solo e acabou que ele ficou bonito eu fiquei com dó de cortar ó e já deixei aqui ó não tá fazendo mal pra ninguém deixa aí ó tá tudo junto plantado junto aqui ó não é o certo seria três no máximo mas aqui tem um monte então galera eu recomendo pra você ó planta viu faça sua horta plante porque meu a melhor terapia aí eu eu gostei eu gosto de plantar porque pezinho aqui ó beterraba porque a melhor terapia aí pra mim eu me ocupa aí nos meus momentos vagos e não tem nada mais satisfatório do que você tá plantando e ver o resultado e você comer o fruto que você mesmo produziu falando nisso tem até um outro ali ó aí ó outra aqui ó mas isso aqui eu ainda não colhi isso eu vou fazer sábado que vem ó eu deixo aqui no pé porque é melhor ele tá um pouco protegido aqui o pé já secou mas pelo menos ele tá recebendo um pouquinho ainda de seiva e agora galera eu vou fazer o seguinte eu vou transplantar uma muda de uva UBRS eu vou fazer vitória ali vou colocar em outro local aqui ó essa uva aqui ela tá nesse local aqui ela fica um pouco sentida ó porque aqui bate muito sol aqui é muito quente aí eu vou aproveitar agora que parece que vai chover eu vou transplantar ela eu vou colocar ali embaixo tá bom então se inscreve aí no canal se você curte plantar curte uma horta em casa meu vem comigo aí porque com certeza vai ser uma terapia muito boa aí que todos iremos fazer se todo mundo tivesse uma hortinha e com produtos orgânicos assim ó olha aí ó já tá embonecando aqui hein ó show de bola se inscreve aí a gente vai postar aí o desenvolvimento das nossas mudas e sempre quando eu tiver dica aí eu tô passando pra vocês aí tá bom lembrando que o adubo que eu tô utilizando aqui é o NPK 4148 não tô utilizando mais o 10 10 10 não o 10 10 10 é muito forte ele acaba matando por excesso de nitrogênio e se você errar a dose então tá aí ó chuchuzinho aqui também brotando aqui falou tchau 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 tchau